Quem realmente é o ministro José Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal que voltou a roubar a cena neste último fim de semana com um vídeo de 2014, na calorada da USP recuperado pela internet que roubou a cena de todos justamente pela falta de caráter e de escrúpulos do ministro. Antes de mais nada, dá uma olhadinha no vídeo e aí a gente volta a falar sobre ele. Vamos lá! Uma vez o Vladimir roubou um processo para não ter o despejo. Um amigo nosso, não vamos dizer o nome dele, né? O Vladimir, o Vlad. Não vamos dizer o sobrenome. Ia ter o despejo no dia seguinte, o juiz deu a liminar. A gente tinha que tentar suspender no Tribunal Regional Federal. Naquela época você tinha que entrar com a grava e mandar de segurança, porque não existia tutela antecipada. Aí o que fazer, o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. Volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, mano. Eu falei que ia tirar Xerox e sumiu. Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir. Como vocês podem ver no vídeo, o Dias Toffoli, primeiramente, aparenta estar bem embriagado, assim. Vermelho, todo risonho, debochadão, com a camisa aberta, todo esquisitão, com aquela cara de bebum dele, típico do Lula, falando para os calouros da USP. Bom, não vou entrar no mérito da USP, mas quem realmente é Dias Toffoli? Você deve ter visto no teor do vídeo que é uma pessoa sem qualquer caráter, que de forma debochada, ostenta um tal de Vlad, Vladimir, que ele oculta o sobrenome, justamente para ocultar o crime, que ele ostenta que o Vladimir roubou o processo. Roubou o processo, tirou o processo do fórum. Agiu como um Robin Hood com o OAB, para roubar um processo, para evitar ali que invasores fossem tirados de um imóvel. E coloca no termo da moral dele, que ele acha como correta, o caráter social daquele roubo que ele fez, que seria legitimado por conta do conjunto habitacional que se tornou naquela invasão. Dias Toffoli incorre ali, claramente, no crime previsto no artigo 39 da lei do impeachment, uma vez que ele age contrária à honra, à boa fama. Quem imagina que o ministro do STF permita que se use artifícios dúbios, duvidosos, rasteiros, para enrolar o processo de alguma forma? Bom, a trajetória profissional de Dias Toffoli mostra que essa postura dele em nada se distoa da sua falta de caráter, haja vista o seu histórico acadêmico e profissional. E vamos dar uma olhadinha. Dias Toffoli começou a carreira ali nos anos de 1990, trabalhando como advogado em São Paulo. foi consultor do Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais na Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Então ele começou a sua carreira já mamando na teta da CUT, para sindicatos, enfim, para aquela pelegagem toda que estava em alta na época. E aí ele pensou, hum, você juiz, prestou duas vezes a magistratura em 94 e 95. E pasmem, não passou. Mas como o grande jurista Dias Toffoli estava muito perto dos braços pelegos do PT, entre 95 e 2000, ele foi assessor jurídico do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. E também foi advogado do presidiário Luiz Inácio Lula da Silva em 98, 2002 e 2006, nas campanhas eleitorais. Dias Toffoli estava sempre ligado, muito próximo do PT ali, muito próximo da alta cúpula da quadrilha, mesmo sem ter capacidade jurídica para passar no concurso da magistratura. O Toffoli ainda mamou um pouquinho na gestão péssima da Marta Suplicy em São Paulo. Ele trabalhou como chefe de gabinete na Secretaria de Implantação das Subprefeituras. Aquele monte de subprefeitura que tem em São Paulo, nomeando subprefeito, colocando cargo, ele estava ali de chefe de gabinete, participando da criação daquele bando de cargo público de altíssima remuneração que você paga a conta. E aí, o fato mais interessante, entre 2001 e 2005, ele exerceu cargo de chefia no gabinete da Casa Civil da Presidência da República, a Casa Civil que era chefiada por ninguém menos que o condenado presidiário José Dirceu. Isso mesmo. E aí, então, nos idos de 2009, o ex-presidente e atual presidiário Lula resolveu nomear o seu advogado com histórico vintenário ali de cargos e proximidade do PT como ministro do Supremo Tribunal Federal. Toffoli foi nomeado ministro do STF. Lula colocou o seu advogado para julgar o mensalão. E Toffoli foi logo não se fazendo de rogado. Julgou José Dirceu, que foi seu chefe, passou o pano para todo mundo ali e ficou lá dentro. E aí, já como ministro do STF, ele vem e faz esse vídeo escabroso, escandaloso, vergonhoso, achincalhando a imagem do judiciário, achincalhando a própria imagem e anuindo com o roubo de um processo. Isso é uma atitude completamente baixa. O roubo de um processo pode levar à cassação do registro do advogado, do tal do Vlad, que ele aponta nesse vídeo. Quanto mais o ministro, que foi co-partícipe, foi co-autor do roubo, ele viu o roubo. E o que ele fez? Ele aplaudiu e... Parece brincadeira. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma para o Vladimir. Conta ali para os calouros da USP, de uma forma bonita, de uma forma jocosa, estimulando que os calouros que viriam a se tornar advogados, promotores, façam justiça a qualquer custo, desde que esteja dentro dos valores daquilo que ele entende como justiça, como legal, como afeto social. Enfim, Dias Toffoli mostrou que não tem caráter, não tem moral. Isso ele já vinha mostrando com as suas decisões, onde ele faz verdadeiras manobras, verdadeiros malabarismos jurídicos para dar a decisão que ele bem entende. Vocês viram isso na decisão feita às 3h45 da madrugada para anular a votação do Senado, interferir em ato interno. Foi um verdadeiro escândalo jurídico, um show de horrores que o Dias Toffoli realizou ali naquela manobra do STF para dar uma decisão, que inclusive já pedimos o impeachment do Dias Toffoli justamente por conta disso. Dias Toffoli não goza de respeito da sociedade, não goza de caráter, não goza de reputação. E esse vídeo deixa bem claro a falta de pudor, de escrúpulo desse sujeito que hoje preside o Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli merece ser impeachment, primeiro para resgatar a confiança da sociedade com o Senado, segundo porque não tem como a gente permitir uma pessoa sem pudor, sem caráter, como Dias Toffoli presidindo a corte. Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br barra contribua.